E aí F3, é o vini do morro, certo? É metade de rua Focado nos malotes eu tô E ela empina a bunda chamando de amor Falando que não aguentou Me vê lá no peão e várias jogando popô Sabe que eu sou lá do morro, só não vem pedir socorro Quando eu tiver no sufoco eu não vou tá lá E quando eu tava na quebrada de migalha em migalha Tu até passou por mim mas não quis me ajudar Agora apaga a marrajada, fica com a cara quadrada Quando eu passo com a loira dentro da vela Eu sei se atramanhar comigo, sabe que eu sou envolvido Ando correndo perigo, fala aí pra cá Tô nada feio, tô bonito, você quer colar comigo Tô com malote, sou vida quando eu tô duro, sou amigo Sai pra lá, sai pra lá, quem não te quer sou eu Que nas antigas eu ficava no seu pé, que nem chulé Agora em 2023 você fica no meu Sai pra lá, sai pra lá, quem não te quer sou eu Que nas antigas eu ficava no seu pé, que nem chulé Agora em 2023 você fica no meu GF3 Isso que é foda O pior dessas suas amigas que me arrastou Quer me dar xota E cê sabe que eu não perdoo Que eu sou porra louca, tá com a piroca Todo amor que eu tinha por você taquei no lixo Já joguei fora E cê sabe que eu não reciclo Não tem mais volta Te dei valor e você me deixou Foi pelas lorotas das suas amigas Mas principalmente aquelas que falou Se ela vira as costas eu te dou a periquita Mas eu fui fiel até onde cê deixou Agora tá com a macha, vou curtir minha vida Não vou te dar mais esse gostinho amor De madrugada vim senta na pica Vou te dar mais esse gostinho amor De madrugada vim senta na pica De madrugada vim senta na pica Dá uma segurada no beat aí meu mano Tá ligado É a metade de rua Com vocês Carra R.A.F. 3 Isso aqui é só pra retificar É só as evoluídas né meu mano É a metade de rua É a metade de rua